A gente tem que entender que o treino em si precisa ser de alta intensidade E para você conseguir uma alta intensidade tem duas coisas completamente dependentes para acontecer isso Primeiro é o treino, como que vai ser feito o treino, quantas voltas, quantos minutos, quantos exercícios Como vai ser a estrutura do treino, beleza Segundo ponto, quais os exercícios que você vai aplicar Entenda que a escolha do exercício está completamente linkado com o resultado do cara O bom da corda é que trabalha membros superiores Então tu pode fazer combinação com exercícios que trabalha a perna Tá bom? Corda naval, nota aí Corda naval, primeiro O segundo, burpe Porra, velho O burpe é um fenômeno, burpe Aí tu vê pessoas que querem... Ah, burpe não funciona Não funciona, misericórdia Burpe, aí adaptado, é claro Você vai começar burpe na parede Burpe no banco Burpe no banco Burpe no chão Com o braço estendido, depois burpe até o chão Burpe Burpe tem que estar em 50% dos treinos Não tem É um exercício que a maioria das pessoas conseguem fazer E é um exercício global, é um exercício que trabalha tudo É braço, é perna, abdômen, é salto, é cardio, é tudo Tá? Então burpe não adianta Ele é um dos principais para quem quer emagrecer Tá? Anota aí Burpe é um dos principais Pode brincar com ele, né? Burpe is over bar Posso brincar, velho Posso fazer aqui, ó Burpe Pulei Burpe Caminhando Faz um burpe aqui Vai na outra academia e faz outro burpe Burpe com cone lateral, quer ver? Deslocamento Deslocamento lateral Burpe Deslocamento lateral Burpe, enfim Burpe dá pra brincar, tá bom? Criatividade, fechou? Anotou? Burpe e suas variações Terceiro Montanha alpinista Barbada Prancha alta Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ah, meu aluno consegue ir tão baixo Bota o banco, mora Um, dois, três, quatro É tipo uma corrida estacionária em prancha Tá? Já trabalha um pouco de abdômen, enfim Montanha alpinista Anotou? Climber Esse é para um aluno mais avançado Vou ficar uma prancha alta E vou tocar um, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vai batendo o pé do lado da mão Tá? Exercício mais avançado também Skip Skip é um exercício para iniciante Vou botar o step aqui Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, dez, onze Ai, Rodrigo, que exercício idiota A aluna iniciante não vai achar exercício idiota Bota esse com burpe pra te ver Hit Skip E burpe Cara, acabou o treino Toque step É tipo uma espécie de agachamento parcial Onde ele tem duas referências Encostar no step e bater a palma Um, dois, três, quatro, cinco Pô, combina esse com corrida Esse com corrida Ou esse com burpe Faz aqui Descansa Burpe Um Tá louco, velho Ai tu fica perdendo tempo aplicando rosca direta Extensor É bom, é bom, é óbvio que é bom Não é ruim Agacha press Agacha Press Ah, mas Rodrigo, tu falou que agachamento não dá pra aplicar em alunos que tá começando Não Não, mas o cara que já tá no segundo mês Ele já tá com, já perdeu alguns quilos Tu vai trabalhar mobilidade e estabilidade no aquecimento Não é o tema de hoje Mas se você me conhece, você sabe que eu trabalho mobilidade e estabilidade Então ele tá trabalhando reforço de joelho Ele tá fazendo agachamento no aquecimento Ele tá mais pronto Daqui um pouco o agacha press Pode ser um agachamento mais parcial Do agacha press Pode virar o thruster Um Dois Thruster Tá Se tu tiver uma Uma bola Ou mini de cineball Um Dois Enfim A gente vai Tendo variações de agacha press Agacha press Agacha press Mão no ombro Outro exercício que já não Iniciante não gosta de aplicar muito Bem parecido com o Kleiber Só que a mão no ombro Vou fazer uma prancha alta Mantendo a coluna firme Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Enfim Vai alternando Os braços Pula a corda Enfim É óbvio Se o aluno não sabe pular a corda Eu não vou ensinar ele a pular a corda Não Se o aluno já sabe pular a corda Acrescenta a corda na Na lista de exercícios que ele vai fazer Agora Ele não sabe fazer corda Não faz Não é momento de ficar prendendo o cross Não é momento de ficar prendendo o clean Não é momento de ficar aprendendo a fazer agachamento profundo Não O cara quer emagrecer Se ele sabe pular, pula Se não sabe pular, não pula Polichinelo Um Dois Três Quatro Tá vendo? Polichinelo Ó Ó Ó Então É salto Fechou? Corrida Pode ser corrida no lugar Corrida na rua Corrida na esteira Cansei de usar Transporte Bike Esteira Remo No meio do WOD No meio do HIIT É fantástico Corrida na rua Corrida na rua Obrigado.